Valeu pessoal do Trader aqui, mais um vídeo pra vocês e hoje eu vim trazer aqui galera Um mod aí de Lucky Block galera, Lucky Block né, pra vocês aqui no Minecraft P Galera também assiste esse vídeo até o final porque senão você não vai tá conseguindo aí Conseguir as Lucky Blocks nem craftar elas aí galera Porque não é simples galera, não é só baixar o mod e pronto E como vocês podem ver né, o link do download já vai tá ainda nos comentários No comentário fixado galera, que agora eu tô deixando o comentário fixado Então já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações Deixe seu like aqui também galera no vídeo e vamos começar o vídeo Aqui pra tá pegando seus Lucky Blocks aqui Você não vai tá encontrando elas aqui galera, na verdade sim né, mas só que vão tá bugado aqui Entendeu ó, tá vendo esses espaços aqui, são elas Tem esses dois itens aqui que eu ainda não sei pra que que serve galera Eu ainda não sei pra que que ela serve aí Aqui pra trás, pra tá fazendo aí sua Lucky Block aqui É simples, você vai apenas precisar aqui de um liberador Aí você coloca assim no meio Aí você vai precisar de um barra de ouro galera Aí você pode tá colocando aqui ó em volta Aí vai tá criando a Lucky Block aqui Aí você pode tá criando o tanto que você quiser Calma aí, tá fazendo aí um guerra entendeu Naruto guerra E aqui galerinha, como vocês podem ver aqui já tem um Lucky Block Só que eu não aconselho, se você tiver fazendo aí um guerra no Naruto Eu não aconselho você tá usando essa Porque essa daqui ela dropa qualquer tipo de coisa Eu aconselho você estar fazendo isso ó Você pega aqui a Lucky Block e coloca aqui Aí você procura o baú galera Baú Calma aí, eu acho que tem que ser na crafting table Aqui Aí é na crafting table Aí vai ter essa Lucky Drops aqui galera ó Que ela é melhor que a Lucky Block Porque ela só dropa itens, entendeu Não vai correr risco de chegar aqueles mobs e tals Vou colocar aqui no sobrevivência aqui pra vocês tá vendo Pronto, já tô aqui no sobrevivência Primeiro vou mostrar essas aqui galera Essas Lucky Blocks aqui Ó como vocês podem ver Ela dropa aqueles itens invisíveis Que não serve pra nada Só preencher o inventário e largar o servidor Olha, e dropa algumas coisinhas Agora essa Lucky Drops aqui ó Calma aí Deixa eu quebrar aqui Ó como você pode ver Ela só dropa itens galera ó Ela também dropa aí, tá vendo Ela dropa armas, armaduras, essas coisas Aí é melhor pra você tá usando aí no Se você estiver fazendo Naruto Guerra né Se estiver fazendo coisa do Lucky Block Eu aconselho você usar aquela amarelinha Como você pode ver aqui Ela dropa armaduras e tals Por isso que eu acho ela melhor aí Pra tá fazendo o Naruto Guerra Entendeu Aqui eu vou terminar essas três aqui E galerinha, aproveitando aqui Eu também queria dizer que Hoje Nesse momento deve ser que eu tô editando Já o vídeo de Do Naruto Guerra né Se eu entrei né Se eu conseguir entrar Porque tipo assim Eu tô gravando esse Eu gravei esse vídeo ontem E postei pra vocês só hoje Entendeu E Espero que vocês gostem lá do Guerra né Que eu vou fazer lá Espero que dê tudo certo Que eu tô muito animado Cara pra fazer esse Guerra aí Espero que vocês também gostem E pessoal Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí galera Foi um vídeo simples aqui Só o Lucky Block mesmo É muito simples Só pra não deixar o canal aqui sem vídeo Eu tô postando aí galera Vídeos todo dia Então se inscreve aí Pra tá fortalecendo aqui galera O canal E Também galera Ative o sininho das notificações Deixe seu like também E comente se você gostou do vídeo ou não E se você quer que eu traga aqui O Naruto Guerra no canal Se você quer que eu traga o Naruto Guerra É Comente Hashtag O Naruto Guerra Foi isso Vou ficando por aqui E Até o próximo vídeo Fui